Olá pessoal do grupo Val Capeli, cursos e viagens, feliz 2021, mas vou contar um segredo, no outro vídeo que eu comecei a gravar, estava 2023, um teu segredo, é que eu estou tão rápido na estrada que passou até um ano, bom, deu para perceber que nós estamos na estrada, está pulando aqui que nem não sei o que, estou tentando segurar, agora estou apoiando aquela janela, então, estamos iniciando o ano 2022, adivinha, estamos indo para Curitiba novamente para finalizar o nosso pacote do grupo Curitiba Abril 2022, estamos indo para lá, finalizar alguns detalhes que nós temos e vamos colocando vocês a par, acompanhem a gente nessa viagem, vou estar postando algumas fotos, vamos fazer novamente o trem, porque entrou um vagão novo, eles colocaram esse ano um vagão novo, nós vamos vivenciar essa experiência, vamos ver se a gente continua com o vagão que nós estamos, ou vamos trocar para esse vagão novo, vamos fazer a Serra Graciosa novamente e vamos fazer as melhores escolhas por nosso grupo, então vamos lá, acompanhem a gente nessa viagem, beijo, a Valéria está com a gente, mas o segredinho, ela está dormindo aqui no nosso de trás.